Teve muita confusão ontem. Cadê o rock? O moranguinho, coloca lá o Guns N' Roll de novo. Teve muita confusão durante a venda do ingresso para o show da banda Guns N' Rolls. Cadê o som, moranguinho? Você gosta? Você curte o rock and roll? Você curte guns? Você comprou o ingresso? Não comprou o ingresso? Era gente reclamando de tempo demais na fila, sol na cabeça. Vamos entender o que estava acontecendo lá com o presidente do Procon Goiânia, o Jeová Alcântara. Jeová, bom dia para você. Como é que foi essa situação lá? Vocês chegaram lá, vocês encontraram como? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Nós encontramos um ambiente totalmente desconfortável para o consumidor. Falta de conforto, falta de algum ambiente com sombra, o pessoal do sol suando, passando mal, pessoas idosas, sem lugar para poder ser atendida em fila preferencial e uma demora incrível na venda dos ingressos. E o que foi feito, o que pode ser feito para hoje? Eu acho que deve continuar a venda lá no Estado de Serra Dourada. Sim, vai continuar dizendo, eu ia vender os restos dos 8 mil ingressos. Porém, nós tomamos as providências ontem, que foi notificar a empresa organizadora para que ela possa nos explicar o que aconteceu. Primeiro, com relação aos ingressos vendidos na internet, por que que lá o preço era mais baixo, por que que o prazo de parcelamento era bem mais despichado e lá no Serra Dourada, além de todo o desconforto e a falta de respeito com o consumidor, o preço era mais alto, o parcelamento era ir até 3 vezes e não tínhamos informação de nada. Uai, eu não sabia disso não, uai. Quer dizer que para você sair da sua casa, pegar o sol, ficar na fila, você pagava mais caro ainda parcelar com menos prazo? Exatamente, são as incoerências desse pessoal que não se estruturou. Chegamos lá, tinham poucos atendentes dos guichês, nós obrigamos eles a colocar imediatamente um guichê para atender casos especiais e também pessoas acima de 60, deficientes, etc. E também colocou mais dois guichês, porém não estava suficiente. Aí nós entramos lá dentro para verificar o que estava acontecendo. Quando nós chegávamos lá, nós vimos que tinha espaço para colocar mais dois guichês. Eles chegaram os equipamentos, mas não chegou quem instalasse. Então não adiantou nada. Mas ficou assim notificado para eles nos apresentarem as planilhas, nos apresentarem quantos ingressos foram efetivamente vendidos, por que aconteceu tudo isso. E, segundo o nosso prefeito Rogério Cruz, se tiver acontecido alguma irregularidade, eles com certeza serão autuados pela irregularidade. Ô, Jeová, eu comprei três ingressos, comprei três ingressos. Abri um ontem, meio-dia. Isso. Meio-dia e 30 eu entrei lá no site e tal, e já tinha hora que falasse esgotado. Falei, gente do céu, o que é isso aí? Aí, de repente, abri de novo. Não, não está esgotado. Não estava esgotado, não estava esgotado. Depois de uns 40 minutos, eu consegui comprar. E eles cobram uma taxa exagerada por cada ingresso. Além do valor do ingresso, tem uma taxa lá exagerada, eu achei. É, e tudo isso vai ter que ser esclarecido, porque nós vamos ver aonde que possa ter acontecido alguma lesar do consumidor. Que nossa intenção é proteger o consumidor. Ele tem todo o direito de comprar com qualidade, com conforto, e não desse jeito sacrificante, debaixo de sol, suando, passando mal, como aconteceu com algumas pessoas. Agora é o seguinte, eles falaram pra você que restavam pra hoje 8 mil ingressos só? Foi a informação que nós tivemos ontem. E quanto é que foram vendidos? Eles falaram? Dizem que foi 30 mil ingressos. 30 mil vendidos e restavam 8 mil. Exato. E esses 8 mil, então, tudo online, não precisa o pessoal ir lá pro Serra Dourada, não? Não. Porque eu tô tendo uma informação aqui que parece que tem pouca gente lá no Serra Dourada, diz que não tem ninguém, segundo a informação agora lá. Bem, eu tenho informação que vai começar a ser vendida a partir do meio-dia. Ah, é meio-dia. Tudo meio-dia. Tudo meio-dia. Ah, tá certo. Então, é por isso, é porque não tem ninguém lá. Exato. Então, meio-dia, tanto presencial quanto online, ainda tem ingresso. 8 mil. É, online eu não sei se tem, mas presencial com certeza terá. E nós do Procon estaremos lá olhando. Agora, se chance de um show não acontecer por causa disso, aí não tem não, não existe. Eu acho bem difícil esse show não acontecer. Primeiro que não é só Goiânia, são outras cidades do Brasil que foram contempladas com esse show. Jeová, não mente para mim não, Jeová. Não mente para mim não. Não sou de mentir. Não mente para mim não. Jeová, você gosta do Guns N' Roses? Você já comprou seus ingressos? Gosto muito e talvez eu vá lá ver lá no Rock in Rio. Um abraço. Ô, tudo de bom. Um abraço, bom dia. Bom dia. Aumenta o som aí, rapaz. Quem é que não gosta de Guns N' Roses? Ah. Ó, a senhora está falando aqui, diz que o online o mais barato hoje já está 300 pilas. 300 pilas. Caruso, você comprou o ingresso, Caruso? Eu passei... Caruso, eu falei para você, Caruso. Compra. Eu fui ontem, né? Coloquei você na cara do gol. Você não quis comprar, vai pagar mais caro hoje, Caruso. Ora látima... Do gol. É fértil, você tem a ver ele. Vai?